Recebemos um pedido de resgate para socorrer Benjamin, um filhote que é consumido por milhões de ácaros da sarna demodésica. Vejam o estado dele, era grande o seu sofrimento. Esse aqui é o resultado do exame que foi feito no Benjamin, o ácaro da sarna demodésica comendo vivo, só que são milhões desse ácaro no seu corpinho. Esse é o exame original dele, assistam o vídeo e ajudem o Benjamin, por favor. Mas vamos lá tentar dar uma vida nova para esse anjinho aqui. Conseguimos resgatar Benjamin e sua situação era bem complicada, corremos com ele para o veterinário e sinceramente o nosso coração ficou partido, porque o seu estado de saúde era muito pior do que imaginávamos. Ao chegar na clínica, no paulistano Vete, Benjamin estava fraco, tremia muito e estava passando muito mal. Estava apenas pele e uso, fez todos os exames e prontamente foi atendido pelo doutor David Belen. Não sei se o pessoal vai ficar dele. Não sei se não vai ficar dele, não sei o que está indo, mas não vai ficar dele. Vou ficar doido, está no after. Essa situação, нравится esse contrasis cachorro, por favor, tem um amigo. Então, o meu irmão está aqui. É como esse treino todo? Um bebezinho, né? Não é filho? O som do céu vai ser cheio de atacamento longo, muito longo, envolve muito amor, mas ele vai ficar bem. Mas envolve muita indicação, muito amor, muito paciência e, principalmente, as vezes são produtos caros para dar uma pele, são caros, são produtos caros. Chegamos que sempre falam com alguém para mal e sempre falam com uma cara, mas... Medicamento. Medicamento. É o medicamento, né? Sim, senhor. Você olhou com o cantinho do olho, mãe? Olha só como fica a pele, ó. Já não tem peixe, senhor. Só crostas, ó. Toda ressecada. Olha o rapinho, que magrida, mãe. Que magrida. Mamãe vai pegar comida para você. Mamãe vai pegar comida para você. E... Ó, o teste. Não, não, era fora desse cachorro. Cêpou. Isso eu comendo a maçã que nem eu te esperava. Aí eu me trouxe para mesmo porque eles tinham muito grande ração. Benjamin chegou na clínica Paulistano Vet, centro veterinário, com muita fome, muito doente Mais do que depressa, o doutor Davi Belém coletou o exame de sangue, medicou Deu as injeções necessárias para o Benjamin e coletou amostras da sua pele para fazer o exame microscópico Você vai acompanhar no vídeo o resultado Estamos aqui no Paulistano Centro Veterinário, com a Grazi, beleza Grazi? E com o nosso querido irmão, doutor Davi Belém, tudo bem André? Maravilha, doutor Davi Belém, obrigado mais uma vez por ter aberto as portas aqui do Paulistano Centro Veterinário Prazer ter você aqui Eduardo, sabe disso, Grazi? Obrigada É uma grande estrutura completa aqui que sempre recepciona os nossos animais e oferece o melhor Pra que nós possamos ter aí a saúde dos nossos animais sempre em dia Muito obrigado mesmo, doutor Davi Eu só tenho que te agradecer em nome de todos os nossos milhares de seguidores Eduardo, é sempre um prazer cuidar dos animais que você traz aqui pra gente Muito obrigado E falando do Benjamin, o Benjamin, ele sofre de algumas coisas que poderiam ser evitadas Por exemplo, ele está extremamente magro, carcético Nada melhor do que uma boa alimentação e isso iria fortalecer o estado imunológico dele Ele ia ter uma musculatura mais forte e ia estar muito melhor do que está agora E ele também sofre de uma doença que se chama sarna demodésica A gente consegue combatê-la com a castração das fêmeas Evitando que ela dissemine isso Porque essa sarna é transmitida da mãe pro filho no momento da amamentação Por alguma deficiência de células de defesa O filhote contrai esse ácaro, que é essa sarna No contato com a mãe no momento que estava com o bebêzinho ainda Pode acontecer, doutor Davi, da mãe não ter manifestado a doença Mas ter a doença e o bebê Porque às vezes a mãe, ela, de repente, não chegou num estado igual ao do filho Pode acontecer de integrar os diferentes de aquisição dessa doença ou não? De mãe pro filho? Pode sim Essa doença, ela é transmitida da mãe pro filho Nunca de um animal pra outro, em contato Sempre da mãe pro filho E a mãe não precisa estar apresentando a doença pra poder transmiti-la É verdade que quando a mãe está apresentando É mais fácil que o filhote contraia Mas geralmente os filhotes e mães que têm sarna demodésica Vão ficar com sarna demodésica E o macho também passa pra fêmea ou não? Não Então é sempre da mãe pro filhote E acontece então, é uma doença transmitida entre fêmeas então, né? É, na verdade é entre a mãe e o filhote A gente, se você falar de fêmea nesse sentido, sim Mas nunca assim, por exemplo, da mãe pra uma filhote fêmea não Da mãe pra um filhote macho e da mãe pra um filhote fêmea Ah, correto É sempre pro filho, pro descendente Pega no ser humano, doutor? Não Também não pega A sarna demodésica não pega no ser humano Diferente da sarna sarcóptica Mas ela exala um cheiro bem característico, né? Isso aí já é uma doença secundária da pele Porque a pele tá seborreica, a pele tá ficando Tá engrossando, ficando com pele Característica de pele de elefante É liquidificação da pele E isso dá esse cheiro E o tratamento é demorado? Como que é esse tratamento, doutor Davi? O que que precisa ser feito agora? Eduardo, hoje em dia esse tratamento não é mais tão demorado Ele é um tratamento à base de algumas medicações E de bóis terapêuticos Eu acredito que em uns 3 meses ele tá curado dessa doença É isso aí, gente Obrigado, doutor Davi Obrigado Valeu Coletada a amostra de pele do Benjamin Foi detectado a sarna demodésica conforme no vídeo Vocês podem acompanhar É muito triste a sua situação Por favor, ajude o Benjamin Você pode depositar em uma das contas a seguir O que é o que é o que é o que é o que é? Música A moçada na bagunça total Música Outro parada A moçada na bagunça total Música 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 Clique em inscrever-se no canal para receber novos vídeos e clique no sininho para ativar as notificações toda vez que tiver novos vídeos no canal Caso ainda não seja membro, clique em seja membro e faça parte de um seleto grupo de seguidores que ajudam os animais de nosso projeto Música 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 Música